Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje pessoal eu trago para vocês um vídeo aí no canal, é um vídeo modelo novo. Na verdade eu nunca fiz esse estilo de vídeo, vai ser a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de vídeo, mas não é um vídeo que é para os técnicos aí acharem muito legal, não. Recentemente eu estava dando uma pesquisada no YouTube, assistindo alguns vídeos e tudo mais, e de repente eu me deparo com um vídeo de uma mulher chamada Michelle Jane, ela é da cidade de Paraipaba, no Ceará. Ela tem um canal no YouTube, ela tem um notebook, e esse notebook dela é o notebook que ela usa aí para poder editar os vídeos dela. E esse notebook veio a dar problema. De acordo com ela, no vídeo dela, eu vou até mesmo deixar aqui o canal dela, e vou deixar também aí o link do vídeo. Aí vocês vão poder assistir o vídeo inteiro e todo o relato dela a respeito do ocorrido. Mas de acordo com ela, ela informou o seguinte, um certo dia ela foi mexendo o notebook e o notebook parou de dar imagem. A tela ficou preta. Ela entrou em contato com um técnico, e o técnico foi lá e pegou esse notebook na casa dela, de acordo com ela, parece que passou lá uns dois dias com esse notebook, e informou para ela que o problema foi apenas a memória, e que ele teve que trocar essa memória. Quando entregou para ela, ela foi testar o notebook, e, adivinha, até que estava dando imagem, mas o problema é que o teclado dela parou de funcionar, e o mouse dela, de acordo com ela, estava duro. Então, resumindo, ela não tem o que fazer com o notebook, uma vez que ela é leiga, ela não conhece, ela não sabe, ela não consegue abrir o notebook para poder verificar se o rapaz, ele chegou a conectar lá o teclado direitinho, ou o que aconteceu, né? Mouse duro, eu já sei o que pode ser. Mouse duro só tem uma coisa, é parafuso longo. Parafuso longo, se você parafusar ali atrás, ali bem no setor do mouse, se você parafusar ali com um parafuso maior do que deveria ser, ele deixa ali aquelas teclas duras, tá? Mas, de toda forma, o vídeo aqui hoje não é para ensinar, o vídeo aqui hoje é para fazer um alerta a você aí, que é um técnico, né? Se você que foi a pessoa que mexeu nesse notebook da Michelle e Jane, e você está me assistindo, assim, eu peço que você vá até a casa dela, pegue esse notebook de volta, abra esse notebook e verifique o que foi que você fez, que você não conectou, provavelmente você não conectou algum cabo, né? E resolve esse problema para ela, né? Vamos correr atrás. A gente como técnico, pessoal, a gente não só acerta, tá? A gente também erra. Eu sei disso. Eu erro bastante também. Todo mundo erra. Quem falar para mim que nunca errou, que nunca fez nada de errado na assistência, eu vou ser bem sincero. Eu acho que não está dizendo a verdade, tá? Mas, de toda forma, se você é a pessoa, você vai lá, converse com ela, ela me pareceu uma pessoa muito legal, muito gente boa, mandei uma mensagem para ela, e ela até chegou a responder essa mensagem também. Então, é isso. Então, aqui, pessoal, o que era aproveitar esse vídeo, vou aproveitar esse vídeo, para falar o seguinte, Se você, que vai mexer aí, vai trabalhar no ramo, ou se você está, inclusive, já trabalhando nesse ramo, procure primeiro fazer uma especialização, procure primeiro aprender, não use os notebooks dos clientes para aprender, compra carcaça, vai aprendendo as carcaças, se detonar ali, problema, era só carcaça. Não use notebook de cliente final, para poder ficar treinando, ok? Então, assim, faça cursos, principal, faça cursos, aprenda. Tem pessoas que acham que já sabem tudo. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo mesmo. Eu, quem me dera, se eu soubesse aí, a metade da metade que muitos que eu conheço aqui, que trabalham com isso, tem vários canais que eu sigo também. Tem pessoas aí, eu não vou citar nomes, senão vai acabar eu esquecendo de alguém. Mas tem pessoas aí que estão 200 mil vezes acima de mim. E eu reconheço que eles estão acima de mim. Mas eu estou aqui, estou aqui batalhando, estou aqui estudando, eu nunca paro, eu nunca paro de aprender. Eu estou sempre correndo atrás de aprendizado. Então, faça isso também. E mais uma coisa, mais um alerta aí, nesse vídeo demonstrou o seguinte, se você é dessa cidade, de Paraipaba, no Ceará, você é um bom técnico, está faltando você dar uma divulgada melhor. Porque, pelo jeito, as pessoas estão mexendo aí com pessoas que não têm o mínimo de conhecimento na área. Então, corre atrás aí, comece a divulgar, que eu te garanto que você vai dar muito certo aí. Pelo relato da Michelle, realmente, parece que a pessoa não entendia muito aí de reparos de notebooks. Se você gostou aí, deixe o seu like. se você acha que esse tipo de vídeo no nosso canal aqui, no canal da Disca Recuperar, é bom. Você também, dê um feedback, deixa aí uma curtida, vá lá, comenta, fala, ó Rodrigo, gostei desse tipo de vídeo e tal, pode fazer mais, tá bom? Deixe aí o seu comentário para eu poder saber, para eu poder continuar fazendo esse tipo de vídeo. Ok? Se você gostou, então, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho, porque toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.